Bom, eu vou mostrar para vocês aqui mais uma maneira de enraizar destaques e rosas do deserto. Eu já mostrei diversas, né? Todas as que eu mostrei, elas funcionam muito bem, que eu faço diversos enraizamentos antes de fazer o vídeo, né? Para ter certeza que o método funciona. Então, todos aqueles que eu passei para vocês funcionam muito bem. Mas tem gente que, mesmo usando aqueles métodos, não consegue enraizar. Então, este aqui é um dos mais simples que eu achei. É você improvisar uma estufinha, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que fica. Eu uso estes prendedores aqui para fechar, né? Eu ponho areia aqui no fundo. Esta areia aqui vai manter a estufa úmida. E o vazinho, né? Aqui tem outra, né? Mesma coisa, a areia lá no fundo, né? E eu não estou vendo raiz aqui, que elas são novas, né? Eu vou tirar uma aqui só para ver. Mas vocês reparem que ela está firme, né? Então, vamos tirar uma delas. Vamos ver. Esta aqui está começando a nascer a raiz, está vendo? Vamos ver esta outra aqui. Aquelas são muito novas ainda, né? É, quebrou a raiz. Eu senti a raiz, ela quebrou. Mas eu tenho umas aqui, que elas são... São mais velhas, né? Então, vamos ver se eu consigo tirar aqui. Essas aqui, elas são mais velhas, né? E o transplante dela... Eu faço em vazinho pequeno, está vendo? Então, esta aqui, por exemplo... Eu vou poder trabalhar esta raiz aqui, está vendo? Para deixar ela mais ou menos assim, ó. Como esta aqui. Esta aqui é uma Santa Claus, né? Isto aqui para... Para ser um futuro bonsai, né? Então, vou colocar ela aqui. O substrato que eu uso é o carvão, né? Carvão e areia. Vocês vejam que... Que a plantela, ela bem no canto aqui, ó. Para poder, daqui uns 4, 5 meses, Eu fazer o transplante dela para... Para ir deitando a raiz, né? Então, esta técnica aqui, ela funciona muito bem. Não sei se dá para notar. A estaca é nova, né? É nova, então, está começando agora o enraizamento. Esta aqui, quando eu puxei, eu senti que é aquela... Que ela quebrou, mas a raiz está aqui, está vendo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, hein? E esta aqui, é uma planta que está sendo preparada para virar um bonsai, né? Ela já tem o quê? Já tem um ano e... Um ano e meio, mais ou menos, né? Todas com raiz, está vendo? E eu quero aproveitar e mostrar para vocês... Este aqui eu fiz um vídeo, né? Mostrando o transplante. É estaca, né? Então, vocês vejam como dá para trabalhar a raiz delas, né? Ela floriu logo que eu fiz o transplante, ela floriu. Agora ela está... Vai florir totalmente, né? E tem esta aqui também, ó. Que foi aquela deitada, né? Ela floriu também. Está com flor ainda, né? Então, para vocês verem como elas estão. Então, o vídeo de hoje é isso. Se não dá certo de maneira nenhuma que você faz estaca, use esse sistema aqui de estufa que dificilmente você vai perder uma estaca. O vídeo de hoje é só.